Aí a mulher tá ligada que o homem não quer tomar banho. A mulher tá ligada que o homem não quer tomar banho, só que ela quer que ele tome banho. E a gente tá sentado com a mão no saco, ela vem e fala, amor, amor, bebê, vamos tomar banho juntinho. Vamos tomar banho junto. Aí o homem pensa, vamos transar, vamos? Mas não, a mulher só quer tomar banho mesmo, porque a mulher tem disso, mano. A mulher tem coisa de tomar só banho junto com outra pessoa, porque ela viu no filme, na linda mulher, e ela acha que vai ser igual o filme, tá ligado? Porque no filme é top, você tá tomando banho numa ducha, aí tá escorrendo água, você beija na boca os dois, aí tem os peitos um tocando no outro, tá ligado? Pra caralho. Agora na vida real não é assim, mano. Você mora no boqueirão, tá ligado? Você mora num apartamento da MRV de 40 metros quadrados. Seu banheiro é um por um, você tem um Lorenzetti, você vai tomar banho e tem uma bica, você vai beijar e engasga, você vai pra trás, bate no registro, você vila e cola na parede gelada. Você fala, sai dessa porra, cola na cortina dos dois. É uma bosta, velho. E é pior no dia frio, mano. É pior no dia frio, por quê? Porque só a mulher fica embaixo d'água quente. Só a mulher quer ficar no quentinho, o homem fica com frio do caralho aqui. Fala, amor, deixa eu entrar um pouquinho. O pau nem tá ali, o pau não foi, não. O pau ficou na cama de conchinha com as bolas. Ele falou, eu não, vai você. Porque eu não sou trouxa. O homem tá aqui, parece o Ken. Ele parece o Ken tomando banho. Deixa eu entrar um pouquinho. Você entra, ela fala, sai, 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 que eu tô com frio. Você fala, tá bom. Tô com shampoo no olho, tá ardendo. Ela não deixa você entrar. Ela faz assim, ó. Faz uma represa com as tetas e joga em você. Ela faz assim. Esfrega, aproveita e esfrega. Porque a mulher vai tomar banho com você, ela vira sua mãe, porque ela fica vendo o que você tá tomando. Fala, lava aí, lava aí. Lava o braço, lava. Lava o braço, lava as costas. As costas também. Lava isso. Porque a mulher, ela se lava pra caralho. Homem não, homem vai tomar banho, lava a bunda, o saco e a cara. É o que a gente vai usar no dia a dia. O saco pouco. Mas o resto a gente usa. A mulher não, a mulher vai tomar banho, ela vai tomar banho, ela se lava. A mulher lava canela, a mulher lava coxas, costas, barriga. Porque a mulher lava o ombro. O ombro. Eu nunca usei meu ombro. Não, se você tá fedendo no ombro, você tem que ir no médico, você fala, doutor, cheira meu ombro aqui rapidinho pra você ver. Porque o ombro é o único lugar do corpo que não é pra feder, tá ligado? Não, eu só faço pra uma coisa o ombro, eu coço a orelha, só, mais nada. Não, e a mulher, ela tem esse negócio de tomar banho, porque ela quer tomar banho, aí ela tem um monte de apetrecho, parece que ela tá preparada pra uma guerra, tem 17 xampus, ela falou, ó, eu não sei qual que eu vou levar, vou levar todos, ok, vai. E ela leva, ela tem um monte de sabonete, o homem não tem nada, o homem tem um sabonete no banheiro, só que é o sabonete napolitano. Sabe qual que é o sabonete napolitano? É um sabonete velho que vão ficando e vai juntando pra formar um sabonete de sal. Sabonete e um presto barba, que é pra barbear o sabonete, porque tem tanto pentelho naquela porra que ele tem que fazer a barba. Não, a mulher não, a mulher tem um sabonete só pra lavar o cotovelo, pra deixar liso o cotovelo. Ela tem um sabonete, que não é um sabonete, é uma pedra, que ela lava o pé com uma pedra. Você gastou 15 reais num sabonete do caralho pra ela e ela lava o pé com uma rocha, fala, não, vai que eu lavar isso daqui. Que ela lava o pé com uma pedra que é pra ficar liso. Não sei o que ela quer com o pé liso, o que vocês querem com o pé liso, quer escorregar por aí, o que vocês querem ficar... As meninas do Carrefour falam, a colaboradora Ana, ela fala, oi. I let it go. Não, a gente não quer, a gente não quer tomar tanto banho assim, não, mano. A mulher tem um sabonete íntimo, toda mulher tem um sabonete íntimo, né? Toda mulher tem. E é engraçado, porque... Por que que é sabonete íntimo, primeiro? Por que que é sabonete íntimo? Vocês andam contando segredo pro sabonete? Vocês estão conversando com o sabonete de vocês, tá tomando banho e fala, xiu, véi. Xiu. Sabe a Patrícia? Mulher do Antônio. Sabonete... Todo homem aqui já lavou o saco com o sabonete íntimo, né? Todo homem aqui já lavou o saco com o sabonete íntimo de vocês, todo homem, pra ver se fica com o gelinho de buceta. Todo homem já lavou. Todo homem já... Todo homem já lavou, mano.